Salve, salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no canal, vocês falam com o André Vamos aqui para mais um vídeo semanal do MyClub, galera Nesta semana temos aí mais uma atualização, né galera? Essa atualização aí que tem diversas informações, vou tentar aqui dar uma lapidada Semana passada eu fiz aí um vídeo que saiu à noite, eu informei que seria essa próxima quinta também À noite então eu estou aqui trazendo para vocês a atualização Eu sei que a galera aí, muita gente já acompanha em outros canais, já está por dentro Mas até o PES 18 eu vou ver se eu faço assim, tá bom galera? Então para a gente já entrar aqui nas informações referentes nesta semana no MyClub Temos aí a atualização ao vivo, tá galera? Que contém aí os melhores jogadores com a condição A em boa forma, né? 87 ali tem os bichões, os monstrões, os fera, a braba Temos aí o mito, Lionel Messi, Lapuga, né? Agüero, tem o De Bruyne, William, Hazard, Reus, Modric E com a adição B ali temos jogadores tanto do Real Madrid como do Barcelona Dá uma olhadinha aí galera, escale seu melhor time aí para as partidas online, né galera? Então tá aí, e os jogadores que estão em queda ali de produção, né? Digamos assim, temos 251 jogadores com a condição D e 9 com a condição E, que é totalmente ruim, né? O goleiro ali Sirigulho, o goleiro do Osasuna, enfim Tem vários jogadores aí Beleza galera? Então vamos avançar aí Aquela galera mito que sempre tá zerando os jogadores aí E tá trazendo vários jogadores top Vamos lá, vamos lá Bom, se vocês estiverem ouvindo uma musiquinha de fundo aí galera Infelizmente eu tô gravando e começou a merda da música de um funk aqui Me desculpe, mas enfim, vamos lá Vamos lá Essa semana galera, a Konami aí Trouxe esse empresário, tá? Do MyClub, tá? Esse empresário que é um empresário Por mais que ela esteja tratando aí O lançamento do PES 2017 para smartphone A Konami sempre faz uma coisa assim Ela é bem pontual assim, né? Para não dizer o contrário Nunca ela consegue fazer de planejamento Ela lançou esse game aí do PES 2017 Ano passado E curiosamente aqui no Brasil só tá funcionando Começou a funcionar ontem galera Puta que merda Como é que pode? Um jogo que lança ano passado E hoje está lançando Ontem estava lançando no Brasil Não sei se nos demais países Eu sei que ano passado já tinha gente que jogou Eu mesmo consegui baixar Fazendo alguns esqueminhas no celular E dizer galera Que, sei lá Vale a pena jogar Testem, tá? E tá aí a campanha Vai estar se repetindo A mesma campanha no MyClub Que é esse empresário semanal Essa campanha aqui É uma campanha repetida A Konami lançou essa campanha No dia 16 de março Ela veio com o nome de Icones É... Icones Moments Moments Os ícones do momento Que nada mais é do que Aqueles jogadores que Entraram aí como embaixadores Do PES 2017 Que é o Abameuang O Iniesta O Kagawa E o Gabriel Que é o famoso Gabigol Tá galera? Pra quem não lembra aí Foi naquela época que teve um probleminha Começou a dar problema na Master League E tal Foi exatamente nesse período Então tá aí As informações Eu na época Eu consegui pegar o Kagawa Tá? E tem aqui todas as informações Referentes a esta campanha Que também está aí É... No MyClub agora Beleza? Vamos aqui pegar A caixa de entrada Temos aí Um empresário Legal que eu recebi Um empresário aí Que vai contratar aí Diretamente Um embaixador E tem 10 mil de EP Eu não tenho logado Todo dia E... Então assim Eu perdi vários Vários bônus Também temos Essa semana aí A continuação Da campanha de login Que é uma campanha Que ela tá... Já tem quase um mês Que ela tá em... Tá... Tá dando premiações Bonificações aí Pra todos Usuários do jogo Tá? É só você tá entrando Uma vez aí por dia E... Você consegue aí Essa bonificação Bom Vamos lá galera O que que nós temos De mais aí na atualização Vamos ver aqui Na Copa Desafio Online Vamos ver se não tem Nenhum jogador aqui Impedindo de eu abrir Tem jogador Impedindo de eu abrir Vamos botar aqui Um jogador que tá Vou mandar logo Esse jogador ir embora E a gente resolve O problema Fácil, fácil Vou botar um jogador Qualquer aqui Vamos ver se eu consigo Aqui mostrar pra vocês Que eu tenho o Kagawa Vou botar um jogador Aqui no lateral direito Eu já tenho o Kagawa aqui Vamos ver se eu consigo Mostrar ele pra vocês Não sei Não lembro o overall dele Não deve ser muito alto Acho que eu já passei Vamos ver aqui Cadê o Kagawa Cadê o Kagawa Até o que agora Eu não lembro o overall dele Era mais fácil Eu sei que eu tenho ele aqui Acho que é 84 Eu tenho o Gabigol aqui Mas ele não aqui Ele veio Ele tem esse overall aqui 85 Por conta dessa estrelinha Mas eu tenho ele aqui Eu nem usei ele E tem o Gabigol também Normal Tá bom galera? O Iniesta aqui Eu também tenho o normal Se eu não me engano Eu não tenho a Banyuang Bom, enfim Vamos lá Eu vou conseguir contratar Aqui um deles Já que veio o empresário Que a Konami deu o empresário Vamos lá Aproveitando aí Deixa nos comentários O que vocês estão achando Desse empresário E se vocês tem aí O que estão achando Nessa reta final Do My Club Que está para se terminar E estamos aí A campanha Vencedor entre vencedores Que traz Um sistema eliminatório Essa aqui é a Copa Que a galera arranca os cabelos Tá aí 30 mil GP Meu amigo 3 partidinha 3 giradinha Parceiro Ganhando Tem esse empresário aí Ou melhor Esse GPzão aí na faixa Repetindo Tem 1.500 Então Monte seu melhor time Sua melhor formação E E cai pra dentro Parceiro Cai pra dentro Que O GP aqui É top Vamos lá Lembrando que Se você quiser usar Esses jogadores Dessa campanha Só pode jogar Só pode usar um deles Se não me engano Tá Um jogador Aqui ó Do melhor empresário Com 100 moedas MyClub Tá Tá aqui ó Normalmente É 250 Esses jogadores Vocês vão poder Contratar Até O término da manutenção Também Eu tenho aqui Eu ganhei um Opção pra zagueiro Normalmente Quem tem logado Todos os dias Já deve ter ganhado Alguns desses aqui Que é uma das bonificações Mas eles estão custando 100 moedas Galera Eu tenho ali 238 Vamos dar uma rodadinha Claro que eu provavelmente Vou ter que mandar Alguns jogadores embora Aqui Pra gente fazer Essa girada marota Além de mais Também temos Esses jogadores Aqui que são Jogadores clássicos Da Master League Da primeira Master League Tá Também é um repeteco Que a economia Está trazendo E Esse empresário aqui Que contratava Essa atualização Que vinha com esses técnicos Também Ela trouxe No mês de março No dia 30 de março Ela trouxe Esses técnicos Com formações diferentes Que são os técnicos Tá Da época Da Master League Tá Jogadores aí Que vinham Quando se iniciava A Master League Com o time original Vinha todos esses jogadores Aqui Pra quem lembra Da época do Play 1 Tá Eu joguei muito Galera Muito, muito A Master League Aí Na época do Playstation 1 Beleza Então tá aí Escolha aí uma formação A gerenciamento Não é muito baixo 630 Mas é uma opção ali Dá uma olhada Verifiquem se é legal aí A condição Da formação tática Tá Então temos vários aí Beleza Eu não peguei nenhum Desses técnicos Na época Obviamente não Vou pegar aqui também E temos o empresário especial Vamos ver aqui O empresário especial Tá Eu tenho aqui O empresário Da semana passada Que eu não Usei Tá Não fiz nenhum vídeo E tem esse aqui Tá Que são os embaixadores Tem dois ali É Jogadores Bola preta E um jogador Bola dourada Galera Eu já tenho ali Como informei O Kagawa É Nessa semana Só tem esse empresário Então Você vai gerar Uma vezinha só Provavelmente Vai acabar Eu acho que é isso Não temos empresário especial De certa forma Então tá aí Galera Essa então É a atualização Vamos agora Para o que mais interessa Que é aquelas Giradinhas de marota E Pra gente contratar Os melhores Jogadores Aqui Bom Vamos lá Quanto espaço Aqui Eu tenho Dois espaços Eu já ganhei A premiação De nove horas Vamos ver E ver O que é Vamos mandar embora Aqui Alguns jogadores Free Eu tenho Duas rodadinhas Lá no empresário especial Uma no melhor empresário Vou mandar os carnistas Embora Já são três jogadores Eu tenho mais alguns GP's ali Então tem que ver Quantos que eu tenho Que mandar embora Acho que já tá bom Bom Eu tenho seis espaços Eu tenho dois Tenho 238 moedas Dá pra girar duas vezes No melhor empresário Com mais uma Do zagueiro Três É Tem mais dois jogadores Lá Quatro e cinco Ih Eu tenho que mandar Mais jogador embora Esse jogador aqui Carniça também Vai embora Outra coisa Galera Aproveitando aí Eu já tinha comentado Anteriormente Tá O O PES aí Tá Na sua Principalmente O MyClub Na sua vida Final de vida útil Aí né Pra galera aí Que sempre tá Trocando de game Todo ano E eu já tinha dito Isso anteriormente Vamos lá pro Balpenning E Eu vou Trazendo aqui Vou Tentar trazer Tentar não Eu quero trazer Um vídeo pra vocês É referente O PR18 É um preparador Especial É Pra comentar Um pouquinho Do PR18 Lembrando que O que eu vou comentar Não é nada De especulação Tá São formações Liberadas pela Konami Então vai ser isso Só que seria Em vlog Galera Então E eu tô pensando Trazer esse vídeo Aí nas próximas Semanas Contaria com Seu apoio Aí Nos comentários Tá Dizendo se vocês Querem ou não Vamos lá pro Primeiro Creio que vocês Vão querer Mas Já tô comentando Aqui pra vocês Tá A oportunidade De a gente ter Essa interação Vamos lá Vamos ver Vamos ver Bola prata Maldito Maldito Molineiro Lateral direita Aí Do Getafe Jogador espanhol Vamos adicionar Aqui Então Vou comentar Um pouquinho Com vocês Conversar Vamos ver Um atacante Não é com GP Maldito É com moeda My Club Então Vamos lá E A gente poder Conversar um pouquinho Aí né galera Pra ter aquela Ideia Informações Aí Vai ser uma coisa Que eu quero Continuar No PR18 Com os vlogs No canal Mais uma bola dourada Pedro Leon Esse jogador Aqui já foi Bola preta Galera Pode ver Qual o viral Dele é 79 Mas ele já foi Bola preta Se eu me engano Com o viral De 80 81 No PR15 Eu acho Eu não me lembro Agora se era No 15 Ou 16 Mas ele já foi Bola preta Então Tá aí o jogador Da Espanha Jogador do Eibar Jogador mais ou menos Né Vamos lá Pra última Aqui no melhor Empresário Vamos rodar Aqui no Meio A gente zerar Essas moedinhas Aqui Que eu Não uso Vamos que vamos Podia vir Uma bolinha preta Né Uma bolinha dourada Pelo menos Né Vamos lá Mais um jogador Carniça Bender Volante aí Jogador do Borussia Dortmund Ó É Não é tão Carniça Né galera Um jogador Alemão 27 anos Fera Resistência Desarme O desarme dele é bom 86 86 hein Habilidade defensiva É um jogador bom Aí Dá pra Colocar aí Num Um time aí De Simulado Né Show de bola Então Terminamos aqui Nossa parte Do Do No empresário Então Vamos agora Para ali O Demais Vamos gastar Aqui Provavelmente Eu vou ficar Com esse GP E vou deixar Para a próxima Semana Galera Para a Champions Lembrando que Semana que vem Temos Champions League Tá galera Não se esqueça Já vamos juntando GP aí Para contratar Os monstrãos Da Juventus E do Real Madrid Vamos lá Aqui temos O empresário Da semana passada Tá Vocês já sabem Level 50 Só os monstrão Hein Vamos ver Que que eu consigo Contratar Né Sempre Difícil Vamos lá Maldita Bola Preta É sempre Assim Mano Puta Que Pariu Que decepção Em Konami Jogador Aí Mercado Do Sevilha É um Argentino Meus Hermanos Lateral Direito Aí Overall De 81 Overall Máximo Dele Vê que Um jogador Com Deve ter Um overall De 73 No mínimo E aqui É O empresário Que contrata Um embaixador Aí Né Do PES 2017 Quem será Que vem Né Vou ter outro Gabriel Jesus O monstrão Do Abameuang Ou O mito Iniesta Vamos ver Né O que Que vai ser Temos uma bola Dourada E diversas Pretas E Vem a bola Preta Vem o Mostrão Vem o Mostrão E Abameuang É ele O mito Mito Da Cabeçada Overall Overall De 86 Jogador Livre Só que Não Jogador Do Borussia Dortmund Nacionalidade Gabão 26 anos Artilheiro As habilidades Dele Bem Acima Do Normal Velocidade Explosão Tá Mais um Jogador Top Para o Time Então É isso Galera Essa Que foi Atualização Semanal Provavelmente Acabou Aqui Empresário Especial Como Foi Dito Vamos Ver Aqui Eu Acho Que Sim Então Acabou Realmente Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Lembrando Sempre Deixar Seu Comentário Sobre O Vlog Sobre Esse Vídeo É E Qualquer Outra Coisa Mais Tá Bom Um Abração A Todos E Até A Próxima Com Mais Um Vídeo Valeu